Café Torá apresenta Programa Bíblia Viva Monte Bal Nos Passos de Josué Em nossa jornada de hoje estamos seguindo pelo coração da Samaria até nos encontrarmos com o carro das forças de defesa de Israel que nos levará ao alto do Monte Bal O Monte Bal é normalmente inacessível para israelenses mas no dia de hoje, com uma autorização especial e com a ajuda das forças de defesa de Israel nós faremos essa jornada para uma das mais importantes montanhas na Bíblia o Monte Bal, que se lança a 970 metros acima do nível do mar em alguns momentos o carro do exército reduz a velocidade para saber se o caminho está seguro a nossa jornada foi bem tranquila e obviamente, muito mais longa do que você pode ver neste vídeo no alto da montanha, a vista é deslumbrante e nós faremos uma pequena pausa para mostrar um pouco para vocês lá embaixo está Siquem para os árabes ela se chama Nablus e ela é a maior cidade palestina no norte da Samaria do lado de cá estamos sobre o Monte Ebal lá embaixo está Nablus e no alto está o Monte Jerizim eu estou novamente aqui em cima do Monte Ebal o monte onde foi feito o altar de Josué cerca de 3.200 anos atrás e eu quero convidar você a descer comigo por este desfiladeiro nesta jornada incrível pelas páginas da Bíblia siga-me nos passos de Josué esta é uma caminhada por cerca de 2,5 km porém com uma inclinação de 300 metros de altitude até o que chamamos de Catef da montanha ou seja, o ombro do Monte Ebal conforme podemos ler na Bíblia os hebreus diferenciavam muito dos cananeus e eles não construíam santuários no alto das montanhas mas sim, em uma espécie de ombro da montanha um pouco mais abaixo do seu cume desta forma, eles diferenciavam em muito dos outros povos pagãos que viviam à sua volta é interessante notar que nenhuma construção semelhante a essa foi encontrada em toda a região do norte da Samaria o formato do altar foi exatamente conforme descrito na Mishnah um dos livros sagrados do povo de Israel esta montanha que praticamente não tinha vegetação alguma nas últimas décadas tem sido explorada para a agricultura árabe na região durante todo o caminho temos sido acompanhados por soldados das forças de defesa de Israel e agora podemos avistar de longe o altar de Josué sobre o catefe da montanha, o ombro do Monte Ebal estamos a pelo menos 500 metros de distância e vamos continuar nos aproximando aqui podemos ver esta muralha que cercava o setor sagrado de adoração dos hebreus há cerca de 3.200 anos atrás lá ao fundo, o altar de Josué vamos seguindo adiante resta-nos agora menos de 100 metros siga-me até o altar de Josué aí está esta maravilha da arqueologia bíblica a descoberta de Adam Zertal há mais de 20 anos atrás lançou luz a um dos textos mais interessantes da Bíblia a proclamação da bênção e da maldição desde o Monte Ebal e o Monte Jerisim quer saber mais do que Adam Zertal descobriu aqui? como ele confirmou ser este o altar de Josué adquira o nosso DVD nos passos de Josué 2 no CaféTorá.com não esqueça de fazer like e de passar este vídeo adiante para abençoar mais vidas das pessoas que você tanto ama a minha esperança é que nesta jornada de hoje nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre este local incrível sobre Josué e os filhos de Israel e a história maravilhosa da conquista da terra prometida nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia nos passos de Josué e aí e aí e aí